Oração dos Desempregados A Nossa Senhora Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Ó Mãe Amável Nossa Senhora do Trabalho Prostrados aos vossos pés Nós vos suplicamos humildemente Olhai com bondade para os vossos filhos e filhas Que estão, neste momento, desempregados Nossa situação é deveras preocupante Há muita insegurança e escuridão ao nosso redor Por isso, estamos diante de vós Em busca de luz e de coragem Certos de que quem vos procura é sempre por vós acolhido Abrigado sob o vosso manto materno e protetor Ouvi, portanto, Mãe Piedosa O nosso confiante apelo E concedei-nos quanto antes a graça De um bom emprego e digno trabalho Por amor a vós e em agradecimento Prometemos estar sempre atentos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs Ficamos agradecidos Ó Mãe dos Trabalhadores Pela vossa maternal bondade E pelo vosso valioso acolhimento A todas as nossas súplicas e anseios Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança nossa Salve A vós, Bradamos Os degredados filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Ei, após a divogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós volvei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém 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 Legenda Adriana Zanotto